E em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Educação falou que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio já estão impressas. O Enem 2022 será em novembro. A gente tem 1,7 milhão de alunos adicionais, daqueles que estão saindo do sistema e entrando, tentando buscar o acesso ao ensino superior. Então são 3 a 4 milhões, 60% desses estudantes têm a isenção da taxa, da matrícula. Muitos deles vão ter o atendimento especializado, a gente tem os alunos que são cegos, os alunos que são surdos cegos, a gente tem os alunos muitas vezes que precisam também de um apoio ali de acessibilidade. Então tudo isso é pensado no exame. Nós já estamos com as provas impressas, já saíram já das gráficas, a maioria das provas já começaram a sair das gráficas, tem os caminhões já se dirigindo para os centros de distribuição. E aqui é importante lembrar, o aluno não pode levar a captura de tela. Ele tem que levar o documento oficial no aplicativo oficial. Então a carteira digital de habilitação, se ele tiver, ou a própria carteira de identidade digital, tudo isso tem que ser no próprio aplicativo oficial.